Natal é estar junto mesmo de longe, é compartilhar com o coração, é enxergar a nossa casa e a nossa família como as nossas conquistas mais preciosas. Natal é sobre amor, sobre união, sobre carinho, sobre alegria e entrega, valores que encontramos em todas as épocas do ano em cada integrante da família Santo Inácio. Nosso desejo nesse Natal é que o mundo todo possa compartilhar da amizade e das virtudes que temos o prazer de testemunhar diariamente na convivência dessa grande família que construímos juntos. Independente de onde esteja a sua família, seus amigos ou a sua casa, você já sabe que para quem vive em um motorhome não existem distâncias. A conexão se dá pela gentileza, pelo carinho e pela emoção. Que esse Natal seja de amor, compreensão, empatia, entrega e todos os bons sentimentos que você merece. Feliz Natal, família Santo Inácio! Santo Inácio Motorhomes. Viver o Natal é viver a vida. Viver o Natal é viver a vida.